Olá crianças, como que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a professora Jeanne e hoje nós vamos estudar história. Vamos continuar conversando sobre o tempo, como nós podemos organizar o nosso tempo. Nas aulas anteriores, nós vimos através da história de Mila, como ela organizou as atividades dela entre ontem, hoje e amanhã. Depois, nós aprendemos e também ajudamos Cauê a organizar as suas atividades que ele fez de forma desordenada. Então, nós aprendemos que o tempo ele precisa de uma ordem cronológica, não é verdade? Precisa de uma ordem dos acontecimentos. E agora nós vamos continuar vendo sobre o tempo e presente, o passado e o futuro e como nós podemos organizar o nosso tempo. E agora nós vamos pedir ajuda novamente de Mila. Mila tem um diário. E o diário quer dizer o quê? Onde você pode colocar todos os seus acontecimentos, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas ações, planejar atividades e onde você pode colocar isso de respeitando uma ordem desses acontecimentos. O diário é algo íntimo. O diário, somente o autor pode ler. Ou então alguém que ele autorize a fazer essa leitura. Mas lembre-se, o diário é pessoal. Você pode fazer esse diário tanto desenhando, tanto desenhando como escrevendo. Tudo isso nós aprendemos hoje. E agora nós vamos ouvir a história de Mila. Mila, ela tem um diário. Onde Mila coloca todas as suas emoções e suas atividades. Eu vou colocar Mila agora aqui. Então, crianças, nesse diário, Mila sempre começa assim. Querido diário, hoje é sábado. Então, o dia que Mila está relatando no seu diário é o dia de sábado. Eu me chamo Mila. Então, o diário de Mila tem sempre o seu título. Então, vamos colocar aqui. O diário de Mila. Mila, ela pegou, falou para o seu diário. Querido diário, hoje eu acordei cedo. Cedo, bem cedo. Bem cedo, mas bem cedo mesmo. Sabe por que, diário? Porque, meu avô disse que ama a padaria do seu Francisco. Então, diário, eu peguei, levantei e pedi para o meu avô me ajudar a acordar bem cedo. Porque eu fiquei muito curiosa em ver o sol nascer. Já pensou, diário, o sol nascendo de pijama? Mila ria, porque ela ficou pensando. E o sol nascendo de pijama. Então, Mila levantou bem cedinho junto com seu avô, com o sol raiando. Mila foi com seu avô à padaria do seu Francisco. Lá, Mila comprou pão, leite e bisnaguinha de queijo. Mila ama bisnaguinha de queijo. Depois, Mila viu que o tempo estava passando, depois do café da manhã. Então, ela foi brincar de bonecas. Depois que ela brincou de boneca, Mila foi andar de bicicleta com as suas amiguinhas. Mila brincou muito de bicicleta. E ela, depois, ela voltou para casa, sabem por quê? Quando Mila percebeu, sua mãe fez o quê? Mila, vem almoçar! Mila ficou assim. Já é hora do almoço, o tempo passou e amanhã já se foi. E agora, já é hora do almoço. Depois do almoço, Mila pensou, já vai ser a tarde. Então, Mila pegou, ficou lá pensando, 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 descansou, olhando o relógio. E ela começou a perceber que o relógio fazia uma musiquinha. Tic-tac, tic-tac. E Mila prestando atenção. Tic-tac, tic-tac. Mila, continua prestando atenção no relógio? Ele, tic-tac, tic-tac. Mila percebeu que esse relógio não parava de fazer tic-tac no mesmo ritmo. De ponto a ponto, o relógio de Mila estava fazendo tic-tac. Foi quando Mila despertou. O tempo está passando e eu preciso aproveitar a minha tarde? Mila correu e foi na sorveteirinha comer um sorvete com a bola verde e abacate. Mila ama sorvete. Depois disso, ela foi na pracinha brincar de balanço. Só que quando ela percebeu, começou a chover no finalzinho da tarde. Mila ficou desesperada com a chuva. Correu fortemente para casa, com medo de se molhar todinha. Em casa, Mila pegou depois de tomar o seu banhozinho. Ela percebeu que a lua já estava no céu. A lua no céu, Mila pegou, ficou admirada. Ela pegou o seu telescópio que ganhou de seu pai de presente de aniversário. Então, a Mila ficou olhando o céu, as estrelas. Ela ficava admirada olhando o céu estrelado. A lua brilhante foi quando novamente Mila está na hora do jantar. Mila correu e percebeu que ela tinha uma convidada para jantar. A sua tia. A sua tia chegou para jantar e contou a todos que estava esperando um priminho de Mila. Mila olhou para a tia e pensou. Eu acho que a minha tia engoliu todo o melão que estava na mesa. Pois a barriguinha dela já está bem grande e o melão desapareceu. Então, Mila pegou durante o jantar. Ela ficou conversando com os pais do que tinha acontecido no dia anterior. Mila pensou. Papai, na aula de culinária? Na aula de culinária, Mila ficou bem curiosa porque a professora ensinou algumas comidinhas. Papai, por que que alguns animais recebem o nome de outros nomes como feijoada? Mila, canja e churrasco. Então, os pais de Mila olharam para ela e falaram que eram os pratos típicos da comida. Então, durante o jantar, Mila conversou bastante com a família. Só que chegou o momento de que Mila estava com sono. E Mila, nesse momento que Mila estava com sono, Ela começou a conversar com o seu diário. E ela começou a falar, Querido diário, hoje eu estou com sono, mas eu vou planejar o meu dia seguinte. Então, Mila falou para o diário, Amanhã eu quero brincar de pular corda. Depois, Mila falou, e também vou ajudar a mamãe a colocar o café da manhã. Depois, eu vou ajudar a mamãe a estender as roupas. E isso, diário. Porque depois nós vamos para o sítio do vovô. Amo ir para o sítio do vovô, diário. Lá tem ovelhas, Lá tem ovelhas, Tem galinhas cor de rosa, Tem uma vaquinha, Lá tem porquinhos, Tem patinhos que andam um atrás do outro. Árvores, diário, que eu vou poder brincar. E também tem um açude, Que eu vou poder tomar banho. Mas minha mãe falou, Que só à tarde, Quando o sol estiver bem mais fresquinho, Quase na noite, Porque ela disse que o sol muito forte, Faz mal. Então, diário, Agora eu vou me despedir de você. Boa noite, Porque eu estou muito cansada. Eu acordei muito cedo, Muito cedo, Muito cedo mesmo. Porque eu queria ver o sol de pijama. Até mais, diário. Amanhã eu te conto Tudo que vai acontecer. Tudo bem? Então, crianças, Vocês viram como Mila Organizou o tempo dela? Vocês viram que Mila, Primeiramente, Deixa eu pegar minha régua. Vocês viram que Mila levantou bem cedinho, Quando o sol nasceu. E quando a gente fala que nós levantamos cedinho, Nós percebemos que depois a Mila foi almoçar. E ela percebeu que quando chegou a hora do almoço, Já era um outro momento do dia. Já ia ser o período da tarde. E depois Mila fez outras atividades. Com o passar desse tempo, Mila percebeu que essas outras atividades Poderiam ser feitas o quê? No período da noite. Que foi quando a lua já apareceu, Ela viu as estrelas no céu, E depois ela jantou. Vocês perceberam que o dia tem, Dividiu em três momentos? Manhã, Tarde, As atividades de Mila, Noite, As atividades de Mila. E ela fez tudo isso no dia de hoje. E hoje Mila planejou, Também no seu diário, O dia de amanhã. Que ela iria fazer o quê? Vai fazer o quê? Pular a corda, Montar a mesa, E depois ajudar a mamãe. Depois ela vai para o sítio do vovô. Vamos lá? Primeiro, nós temos três momentos, Tudo bem? Manhã, Tarde, E noite. Quais desses grupos de atividades de Mila, Que quer dizer o período da manhã? Isso mesmo? É o período onde Mila levanta cedinho, Onde o sol levanta, E ela vai fazer as compras do café da manhã. Vamos lá? Manhã. Esse é o momento em que Mila levanta, Vai à padaria, Faz as compras, E depois vai brincar. Até a mãe dela chamar ela novamente. Depois nós temos um outro grupo de atividades que Mila fez. Esse grupo de atividades a Mila fez em que período do dia? Muito bem! A Mila fez no período da tarde. Olhem aqui. Mila fez no período da tarde. Porque Mila fez o quê? Almoçou, Observou o relógio, E fez as outras atividades da tarde. Só que Mila também fez outras atividades. Qual foi o período de tempo que Mila fez outras atividades? Ela observou a lua, O céu, Jantou com a tia, E ela fez, Conversou. Que período é esse? Muito bem! É o período que se chama? Noite. Noite. Muito bem! Também, tem os momentos em que Mila faz algumas refeições. Esses momentos, São os momentos que nós fazemos a refeição pela manhã, Depois, refeição pela tarde, E depois a refeição pela noite. Quais os nomes dessas três refeições principais do nosso dia? Vamos lá? Muito bem! Olha aqui! Café! Café da manhã. Vamos lá? Porque onde tem o pão, Leite e a bisnaguinha de queijo. Tem um outro momento que Mila também fez o quê? Almoço. Mila almoçou. É o período do almoço. Esse é o momento em que Mila percebeu que amanhã já estava acabando e iniciando o período da tarde. Muito bem! Mila almoçou, depois tomou sorvete, foi brincar no parquinho e veio a chuva quando Mila foi para casa. Mas Mila também fez outras coisas. E chegou o momento que indica o período da noite, que é o momento da janta. Mila jantou, é o momento da janta. Muito bem! Vamos lá? Então, crianças, vamos observar agora os momentos de Mila. O dia da semana que Mila identificou foi o dia de sábado, na manhã, à tarde e à noite. Nós podemos observar essa organização no dia de Mila. E espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre o tempo, como o tempo se organiza e como nós podemos organizá-lo através de um diário. Tudo bem, crianças? Para essas e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Até mais, crianças! Tchau! Tchau!